Oi galera, uma ótima tarde pra gente. Semana começou com uma chuva gostosa aqui em São José do Rio Preto. Bom, né? Tava precisando. A chuva lava a alma da gente, não é? Lava os caminhos também, muito bom. Espero que tenha chovido um pouquinho aí na sua cidade também. E ó, o programa de hoje tá bom demais. Você não tem ideia o cheiro gostoso que tá aqui no estúdio, gente. Vamos conhecer o que que a baiana tem. É, hoje nós vamos te ensinar a fazer um acarajé, gente. Maravilhoso! Você gosta de acarajé? Mas você gosta de acarajé como, hein? Quente ou frio? Você sabe o que significa isso? É, a gente vai te falar hoje, viu? E os temperos baianos? Você conhece todos, você sabe como usar? Você pode usar os temperos baianos na sua cozinha, viu? E você sabe também quais são as flores e as plantas ideais pra se ter dentro de casa nessa época do ano? A gente vai te dar algumas dicas pra você deixar a sua casa ainda mais bonita. É, nesse final de ano, Natal chegando, Ano Novo, vai receber as pessoas na sua casa. Olha só que coisa mais linda, gente! Você pode ter isso na sua casa e a gente vai te ensinar certinho como que você vai cuidar de tudo isso aí na sua casa, viu? Agora, tava falando de acarajé no comecinho do programa, ó, tô com água na boca, adoro acarajé. Quando eu cheguei aqui em São José do Rio Preto, eu fui procurar onde que eu vou comer acarajé em São José do Rio Preto, viu? Mas você sabia que o acarajé, gente, ele tem história, viu? Ele tem uma história bem legal e o Vinícius vai contar pra gente agora. Olá, Mira, eu sou Vinícius Rocha, tô aqui pra falar um pouquinho da história do acarajé, o acará. O acará é uma comida africana, onde antes se conhecia antigamente como a Yorubalende, né? Hoje, a Nigéria, o Golfo do Benin ali e alguns outros países naquela região. Ainda hoje, lá na Nigéria, você encontra nas feiras populares as mulheres, né, vendendo o bolinho, o chamado bolinho de fogo, o acará. É uma tradição mantida até hoje como uma comida popular de rua. E na época que os negros vieram pro Brasil, essa tradição também foi mantida aqui na Bahia, né? As mulheres, a cada quatro dias, porque o calendário Yorubá, ele tem quatro dias a semana, né? Então, mais ou menos a cada quatro dias, elas faziam esse ciclo e sempre uma vez nessa semana em Yorubá, se faziam o bolinho, né? O bolinho acará. E aí, na língua Yorubá, a palavra comer, o verbo comer, é djé. Então, elas ficavam na rua. A ua djé, a djé um, a djé um acará. Djé acará, djé acará, como acará. E aí, a gente juntou e aportuguesou e aí nasceu a palavra acarajé, né? Então, que é a junção de acará, que é o nome do bolinho, que é um bolinho de fogo, e o djé, que é o verbo comer. Bom, e aí, com a propagação dessa cultura africana no Brasil como um todo, através da culinária, mas principalmente através do candomblé também, né? Porque acarajé é uma comida tradicional do candomblé, relacionada ao orixá-oiá. Então, no Brasil todo, a gente tem acará, mas especificamente na Bahia, virou um ícone, né? Chegando a ser reconhecido aí como patrimônio cultural imortal, ou seja, a gente não pode alterar a forma do acará, nem chamar de outro nome. É importante que a gente mantenha e preserve essa cultura do acarajé, dessa forma de fazer, com os ingredientes africanos, com a receita, que a gente vai aprender daqui a pouco, com o melhor acarajé da Dona Luz, porque faz parte da cultura e faz parte da ancestralidade africana, né? Quando a gente nega a cultura, a gente nega a humanidade. Então, nesses tempos que a gente tem falado tanto de racismo, não porque antes não existia, é porque agora você está tendo voz. É importante, desde a culinária até a língua, a fala, a estética, tudo da cultura africana ser reconhecido. Muito bem, Vinícius, muito obrigada, viu? SBT e você também é cultura, você viu que legal, gente? E eu não nego não, viu? Não nego nada, principalmente o verbo JÉ, que eu acabei de aprender junto com o Vinícius, que é o verbo comer. Não nego de jeito nenhum. E não nego nada que é bom, né? Que gostoso. O acarajé é uma delícia, né, gente? Adoro! E vou provar hoje o acarajé da Dona Luz, que falaram que é o melhor de São José do Rio Preto, viu? É, já está aqui, já está um cheirinho delicioso. Ah, Dona Luz aí! Pode fazer um tchauzinho, Dona Luz, para a gente? E daqui a pouco eu já vou aí experimentar o seu acarajé delicioso. Mas antes, deixa eu falar do SPK para você que mora em Presidente Prudente. Arassatube Região, o primeiro prêmio dessa semana, R$ 5 mil. No segundo prêmio, tem R$ 10 mil. E no terceiro prêmio, R$ 15 mil. No quarto prêmio, R$ 200 mil, galera! E tem também os giros da sorte, com 10 prêmios de R$ 1 mil para cada ganhador. Para concorrer, basta você comprar esse certificado aqui, ó. Ele é um certificado de contribuição, ele custa só R$ 10, e você ainda ajuda a Fundação Hospital Regional do Câncer Santa Casa de Presidente Prudente. O sorteio é ao vivo, aqui no SBT Interior, domingo, dia 3, às 9 horas. Aproveite, tá bom? E ó, antes da gente falar do acarajé, eu também quero falar das flores, que foi o que eu chamei no comecinho do programa. Olha, nessa época do ano, todo mundo tá arrumando a casa, né? Pro Natal, pro Ano Novo, e nada mais gostoso do que a gente colocar o verde dentro de casa. É uma tendência que tá aumentando cada vez mais, né? E agora, a gente precisa saber como fazer isso, né? As flores e as plantas dentro de casa. Por isso, eu vou conversar com o meu convidado, Douglas Zanetti, que é paisagista e vai dar essas dicas pra gente. Tudo bom, Douglas? Tudo bem, Mira? Tudo ótimo. Seja muito bem-vindo ao SBT e você. Você gosta de acarajé? Ah, eu gosto. Gosta? Só vai coisa boa no meio, né? Uma delícia, né? Tem que gostar, né? Hum, meu Deus do céu. Quem não gosta de acarajé? Delícia. Ai, acho que eu vou comer tanto acarajé hoje, tanto acarajé hoje, que olha... O cheiro tá bom, hein? Essa semana aqui, eu acho que eu não levanto mais essa cadeira, viu, depois. Douglas, me fala uma coisa. Como é difícil, às vezes, a gente acertar na plantinha que a gente vai por dentro de casa. Vamos falar das flores primeiro nesse bloco. No outro bloco, a gente fala das plantas. As flores, elas são tão delicadas, né? Que, às vezes, eu sinto, assim, que quando a gente erra na água, erra no lugar, erra na luz, é fácil delas morrerem. E, às vezes, também, comprar na época errada, né? Eu penso que ela vai florir e é só o ano que vem. Como que a gente faz, quem não entende muito de flores, pra acertar em decorar a casa? Eu acho, assim, o vilão maior de tudo isso é a água, né? Muita mata e pouca mata também. Tem que ter um controle certo da água. Isso a gente consegue controlar colocando o dedo na terra mesmo. Ah? Né? Colocando o dedo na terra. Se a terra estiver úmida, não vai aguar. Nem hoje e, bem provável, nem amanhã. Ah, eu não sabia. Olha aí. Aí a planta já não tá precisando mais de água, exatamente. E o local onde coloca, a planta de interior, ela vai bem num lugar que tenha ventilação e um pouco de claridade. Aí, de repente, a pessoa põe, ah, quero pôr num banheiro, num lavabo, num lugar mais escuro, é mais complicado. Colocando perto de uma janela, um lugar que dá pra abrir uma janela e ventilar durante o dia, vai muito bem. Fica mais fácil. Na hora de comprar essa flor, lógico, a pessoa que tá lá, o profissional, vai me indicar qual é a flor mais certinha pra comprar. Mas existe também uma época do ano, agora, nesse final do ano, alguma florzinha que dê se dê melhor? Tem, por exemplo, agora, no final do ano, o pessoal usa muito falenópolis branca, que são as orquídeas brancas, né? E o que mais usa também é o bico de papagaio, né? Que é aquela flor vermelha do Natal e isso usa demais, né? E é justo essa época que eles vêm, eles começam a aparecer, né? O pessoal de Olambra já começa, produz ele pra soltar nessa época do Natal. Então, é as que mais usam, vamos falar. São as que a gente tem que aproveitar, né? Isso. E a gente tem que aproveitar mesmo, olha, e nós gravamos uma matéria pra ajudar você a escolher, veja só. Hoje eu vou dar dica pra vocês, o que que tá sendo mais usado, quais flores mais usadas pro ambiente interno da sua casa. Eu vou começar com a orquídea, porque a orquídea é a flor que mais vendida hoje é pro ambiente interno, hoje. Por quê? Porque ela dura bastante. A orquídea, a florada dela dura de um mês a dois meses. E depois você pode aproveitar a muda fora da tua casa, num ambiente com bastante claridade fora do sol. Na realidade, tudo é bem usado. Essas flores, em geral, o pessoal usa bastante dentro de casa. Tem uma infinidade enorme de flores que você pode decorar a tua casa, né? A gente vende bastante também brumélia, antúrio. Tem girassol, tem calanchoei, tem caladiva. Tem uma grande infinidade, né? A flor tem essa vantagem de alegrar o ambiente. Outra dica bem interessante seriam as flores de corte. Então você tem muita variedade. Tem lisiantos, tem lírio, tem gipsofila, tem copo de leite. Todas essas flores são muito utilizadas durante o ano inteiro. Então é super interessante não deixar de lembrar delas. Coisa linda, né, gente? A opção é o que não falta, né? Pra você deixar a sua casa muito mais florida. Didô, obrigada por ter gravado com a gente, viu? E, gente, aproveita mesmo, viu? Coloca uma flor, às vezes, que seja. Não precisa ser flor cara, não. A gente não tá falando de flor cara, de gastar muito, não. A gente tá falando daquela flor que você bate o olho e fala essa aqui, ó, essa que eu quero pra colocar na minha mesa. Faz toda a diferença, viu? E, ó, faz toda a diferença também se você tem uma internet boa. Porque, ó, chega de passar raiva. Chega de passar raiva na hora que você quer mostrar uma foto pra alguém, um vídeo pra alguém, cadê a internet, né? Então eu tenho uma grande novidade pra você e pra sua família. Ó, na Vivo, você tem muito mais internet e ainda pode compartilhar com toda a sua família. Olha que legal. São os novos planos família 4G+, da Vivo. São 10GB de internet pra você usar como você quiser, 10GB pra você usar com apps de vídeos, de músicas, ligações ilimitadas pra qualquer operadora e um dependente grátis. Isso mesmo que você ouviu. Você compartilha a internet do seu plano com mais alguém sem pagar nada a mais por isso. E ainda gerencia a sua conta pelo aplicativo Meu Vivo. Tudo isso que eu te falei por apenas R$ 269,99 por mês. Você pode dividir com alguém, né? Tá esperando o que pra ser vivo? Veja aqui embaixo na tela os endereços das lojas. Nas cidades aqui de São José do Rio Preto e também Arassatuba. Onde você pode passar pra conhecer essas e outras ofertas. Então, aproveita, tá bom? Agora, gente, eu não tô aguentando mais. Eu vou lá falar com a Dona Luz, porque esse cheiro tá me matando, tá me matando. Eu vou lá conhecer esse acarajé famoso de São José do Rio Preto e conhecer o que a baiana tem. Deixa eu abraçar essa baiana, porque eu quero energias boas da Bahia pra mim. Tudo bom, Dona Luz? Tudo bem. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Eu é quem agradeço a oportunidade. Mas ainda por ter trazido esse acarajé maravilhoso. Foi feito com amor. Ô, delícia. Eu sei disso, eu sei disso. A gente vai comprovar toda essa receita daqui a pouco. Mostrar pra você que nunca comeu acarajé, que dá pra fazer na sua casa. Mas dá também pra você correr lá nela, vir e comprar o acarajé dela, que é bom demais. Quanto tempo que a senhora tá aqui da Bahia? A senhora é da Bahia, né? Sou natural de Salvador. É natural de lá? Quanto tempo veio pra cá? Tenho mais ou menos uns 12 a 13 anos. É? É. E aí, sente saudade? Sinto, mas de vez em quando eu estou por lá. Hum... Matar saudade, recarrega da minha vida. E fazia acarajé lá? Ó, na verdade eu não fazia. Eu fiz um curso no Senac, alguns anos atrás, e fiz por curiosidade. Olha lá! Começo a trabalhar um periodozinho lá, mas não, só foi realmente curiosidade. Meu Deus do céu! E olha o que que essa curiosidade fez. É. É a mão da baiana, gente, que faz isso aqui, ó. Que delícia! Vou experimentar daqui a pouco, vou passar a receita pra você daqui a pouco. Se você perdeu, entra lá no nosso Facebook, que você não vai perder nada, nada, nada. O que que é isso aqui mesmo? Abará. Abará? É uma outra comida africana. É o primo do acarajé. Vou comer também. As pessoas não conhecem. Vou comer também, vou comer também, porque aqui eu não nego nada. Vamos pra um rápido intervalo e a gente volta já já com a receita e tudo mais, tá? Não sai daí. Meio dia e 32, já voltei. E, gente, você lembra semana passada, quando eu falei pra vocês aqui do feirão Black Week da MRV? Foi um sucesso tão grande que eles resolveram dar mais uma chance pra quem perdeu e prorrogou as condições pra mais alguns dias. Olha que legal, hein? Então, você vai fazer o seguinte, ó. Você vai correr até o plantão de vendas mais perto pra conferir. São os melhores apartamentos de dois dormitórios com lazer completo nas melhores localizações de São José do Rio Preto. E, olha, são as imperdíveis vantagens que a MRV tá te oferecendo, viu? Presta atenção, ó. É zero de sinal. A entrada em até 60 vezes. As mensais são a partir de apenas R$ 199,00. Os descontos de até R$ 5.000,00. Incríveis subsídios de até R$ 42.000,00 do Minha Casa Minha Vida. E pra facilitar ainda mais, o ITBI e o registro que pesam, que você sabe disso, são totalmente grátis. Então, você tem que aproveitar essa chance, gente. Você tá querendo mudar a sua vida em 2018? Procure agora mesmo o plantão MRV mais perto de você. Informe-se no 4004-9000 ou acesse mrv.com.br. Não perca essa chance, ok? Presta atenção, hein? A dica é boa. Ó, tô com água na boca. Já te mostrei o acarajé, né? Vou mostrar de novo. Olha lá esse acarajé, meu Deus do céu. Ai, 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 ai. Você gosta de acarajé, né? Hum, se você é que nem eu, que gosta. Ainda mais feito assim, né? Baiana legítima, que sabe, sabe da coisa, né? Eu vou te mostrar agora a receita do acarajé. Ninguém ensina a fazer acarajé. O SBT e você ensina. A gente ensina a fazer acarajé da baiana. Ah, ai, que a gente te mostra agora. Vou ensinar passo a passo, direitinho, como fazer um acarajé. O principal ingrediente é o feijão fradinho. O feijão fradinho, ele é posto de molho, a cerca de mais ou menos umas duas horas. E ai, você pega ele e moe. Ou passa no moinho, ou passa no multiprocessador. No multiprocessador é melhor, porque ao mesmo tempo que você moe, você bate a massa. Um detalhe muito importante. O feijão e a cebola não podem ser triturados com água. Aí você acrescenta a cebola, um pouquinho de gengibre, bem pouquinho, e sal. Você bate bastante, deixa a massa descansar, ela vai fermentar. A cebola vai ajudar a massa a fermentar. Depois daí tá pronto. É só a gente fritar as colheradas. Agora, pra comer o acarajé, o acarajé leva um recheio. O recheio é feito com caruru, vatapá, camarão seco e uma salada. E a pimenta, a famosa pimenta. A minha pimenta eu faço com... Eu ponho gengibre, ponho cebola, camarão seco e a famosa pimenta malagueta. Fica uma delícia. Ah, só isso que eu falo. Ah, o que é um acarajé quente? O que é um acarajé frio? É o pimentado? É. A diferença é o seguinte. Lá em Salvador, geralmente as pessoas, as baianas perguntam assim. Você quer que coloque pimenta? Se você disser que quer, ela coloca. Se você disser que não, ela não coloca. É o famoso quente e frio que as pessoas falam. Aí quando o turista é chato, vocês não perguntam se quer que pimenta se faça. Você quer quente ou frio? Eu quero quente. Aí toca pimenta. E o turista se vê. Mas esse aqui tá quente ou frio? Todos estão frios. Ainda tem uma meia hora de pimenta. Não, todos estão frios. Nós preparamos, mas não colocamos a pimenta. Porque tem pessoas que não gostam de comer pimenta ou não podem comer pimenta. Eu gosto, mas como eu tô rouca, já tô com a garganta desse jeito, né, Lúcia? Aí se eu comer pimenta hoje, como é que eu acabo o programa? Daí eu fico sentada ali e você e o Douglas continuam o programa aí. Aí vocês vão ver o que tem que fazer. Vamos lá? Posso? Vamos lá. Pode, deve. Gente, dois anos com vontade de comer acarajé. Não achava acarajé em Rio Preto. Que bom que você apareceu. Vamos lá. Vamos lá. Nossa senhora. Ele é melhor quentinho na hora, né? Na minha casa eu faço aqui e sigo aqui. Sai do fogo pro cliente. Eu não vou sair da sua casa mais. Ah, ótimo. Pode continuar o programa aí? Tô com pressa. Ainda tem mais um minuto aqui pra ficar com você? Então fica esse um minuto comendo e você fica falando. Fala o que vai nesse aqui enquanto eu como. Olha, aqui é um abará. Esse aqui é o acarajé. Esse aqui é o abará. Esse aqui está recheado. Então pra gente preparar o abará, é a mesma massa da acarajé. Nessa massa a gente acrescenta camarão seco, gengibre, cebola, amendoim. Nossa, então eu quero comer um desse. E o sal. E a gente acrescenta um pouco de azeite de dendê pra dar essa cor amarelada. Ai, Jesus. E ele é cozido no vapor. Quero fechar. Esse eu nunca comi. Mas você vai comer, você vai adorar. Douglas, você já comeu esse? Não, eu não comi. Esse não? Não. Esse daqui é pouco divulgado. Vem comer. Vem comer. Fique à vontade. Você quer o acarajé ou você quer esse abará aqui? Eu quero o abará. O abará, posso pegar com você? Pode. Eu lavei a mão ontem. Pode. Eu tô sossegada, tá? Tá tranquila. Ó. Come aqui também, porque você também é filho de Deus. Tá com fome, né? Medita e eu também merece tá ouvindo. Vem aqui do meu lado aqui, ó. Pra você aparecer também. Vamos lá, nós dois juntos. Vamos. 2, 3 e já. Muito bom. Com pimenta, ele fica melhor. Hum. É. Muito bom. Luz, um beijo. Obrigada por ter vindo. Amei conhecê-la. A gente vai se ver muito. Eu não vou sair da sua casa, porque agora eu quero acarajé toda semana. Perfeito. Delícia, né? Enquanto isso, a gente vai ver agora uma matéria que a gente fez sobre as plantas dentro de casa. Porque, às vezes, você não gosta de cuidar de florzinha, mas você gosta de cuidar de planta. E planta, às vezes, é mais fácil, que dura mais, não é, Lu? Você gosta de planta dentro de casa? Eu adoro. É legal, né? Vamos dar uma olhada. Enquanto eu como. Oi, Mira. Olha, a primeira dica que eu vou dar é o uso de folhagens no paisagismo interior, tá? Então tem folhagens de várias cores, são as marantas. Depois nós temos palmeiras, que são as folhagens mais verdes, né? Palmeiras. Outra dica, Mira, são as samambaias. Voltou a usar muito samambaias em painel, né? Painel vertical, que fica muito bonito. A outra dica também são os bambus moçó, que são os bambus tortos, né? Fica muito bonito numa varanda. Outra coisa, tem o livro da paz, que tem flor branca, uma planta muito bonita, muito usada. As bromélias também. Bom, enfim, tem uma infinidade de plantas que nós podemos usar no interior, tá? Junto com isso, sempre, às vezes, debaixo de uma escada, onde já tem um canteiro, ou em cachepô, ou em vasos vietnamita, ou vasos de vidro, que estão em evidência agora no mercado. Que delícia, né? Que gostoso. Cada vez mais está a tendência de se colocar as plantinhas para dentro de casa, né, Douglas? Cada vez mais. Eu vi esses dias uma matéria, inclusive, o moço, ele tinha uma sala do apartamento, a sala inteira com verde, do lado do sofá e em cima, tudo pendurado, ele trouxe realmente o jardim para dentro da sala, né? Isso. Quais são os cuidados que tem que se tomar e como que a gente consegue fazer isso e ser próspero, né? Para a plantinha não morrer dentro de casa. Então, hoje, tá usando muito também painéis verticais. Fica muito bonito, dura bastante, né? E voltou a usar muito samambaia, que usava-se de primeiro, né? E depois, aí vai parando, a planta tem um pouco de moda também, né? Agora, volta a usar de novo as samambaias em painéis, né? Você enche uma parede de samambaia, fica muito bonito, né? E aí tem os vasos também, que são usados folhagens, e um vaso chama, um cachepô bonito, um vaso bonito, um vaso vetinamita, que hoje usa muito vetinamita, né? Que são os importados que vêm com umas cores magníficas, diferentes, né? E o vidro também tá usando muito agora. Cachepô em cima de mesa, vidro espelhado, terrários, isso tudo para o interior. Tudo muito bonito. Eu posso usar sem medo? Sem medo, tranquilo. E vasos grandes? Eu também vi que tá se usando bastante agora, né? Por exemplo, em cantos como esse, por exemplo, antes os vasos grandes eram só para fora de casa, né? Hoje eles também estão interior. Ou, tá, interior, você pega uma... Geralmente as casas com o pé direito duplo, né? Que tem umas salas com o teto bem alto, e você pode pôr o móvel que for, né? Sempre falta alguma planta, né? Colocou uma planta num vazão vetinamita, uma palmeira alta, fica muito bonito. Mas e a questão do sol, Douglas? É isso que eu me preocupo muito, né? Porque a planta deve pegar o sol e dentro de casa ela não pega? Tem as espécies que necessitam de sol e tem as que não podem pegar sol, né? Aí é aquela luz indireta que a gente fala. Tem que ter uma claridade e uma ventilação. Então vai bem tranquilo como se fosse lá fora. É bem tranquilo. Pode se colocar tranquilamente. Isso na hora da compra, com certeza o profissional vai indicar. Tem que indicar. Tem que indicar certinho, porque de repente a pessoa chega e ela põe uma planta que é de fora para dentro, então ela não vai aguentar e vai morrer. E vice-versa. Muito bem. Douglas, obrigada por você ter vindo. Valeu. Gostou do acarajé? Eu adorei o acarajé. Valeu, né? Vamos não gostar. Bom demais. Ainda mais uma hora dessa, né? Não é? Dá. Tomara. A produção veio aqui já, ó. Pegou tudo e ó... Já levou embora. Já saiu. Eu já estou aqui já pensando na hora que acabar o programa se vai sobrar mais algum. É, eu acho que não. Quero só ver, eu quero só ver. Douglas, muito obrigada por ter vindo. Por nada, eu que agradeço. Eu agradeço pela oportunidade. E eu te peço licença que eu vou dar um recadinho ali, tá bom? Tá, obrigado. E o meu recadinho é pra gente que mora aqui em São José do Rio Preto e toda a região. Gente, o Saúde Cap chegou já essa semana, a cartelinha já está aqui comigo, ó. E eu quero te mostrar os prêmios. No primeiro, 5 mil reais. No segundo prêmio, 10 mil reais. No terceiro prêmio, 15 mil reais. E no quarto prêmio, tem 200 mil reais. Tem também os giros da sorte que continuam com 10 prêmios de mil reais pra cada ganhador. Pra você concorrer a tudo isso que eu te falei, ó, basta você comprar esse certificado de contribuição. Ele custa 10 reais. E o sorteio é ao vivo aqui no SBT Interior no dia 3 de dezembro, ó. Já chegou dezembro, hein, gente? Às 10 horas da manhã. E você ainda contribui com o Hospital do Câncer de Barretos, ok? Então aproveite, a semana tá começando. Já vai lá, compra o seu e só torcer junto com a sua família, tá bom? Eu tô torcendo por você. E ó, a gente vai pra um rápido intervalo. O programa não acabou não, porque eu continuo ainda com o meu pezinho lá na Bahia. Sabe o que a gente vai ter no próximo bloco? Os temperos baianos. Se você gosta de tempero aí na sua casa, mas você já enjoou de usar sempre os mesmos, você não sabe usar os temperos baianos, ou às vezes não conhece, você vai conhecer comigo no próximo bloco. Os temperos baianos que a gente pode usar no nosso dia a dia. E, gente, fica tudo uma delícia. Não sai daí que tá super legal. Tô de volta e agora o assunto é você aí que tá em casa. É o seu futuro profissional. Gente, você sabia que estudar na Uniplan é muito mais fácil do que você pensa? E as vantagens são muito maiores do que você pode imaginar. Gente, essa é realmente a sua chance de fazer a sua graduação com qualidade e com preço justo. Olha, na Uniplan, pagando mensalidades de apenas R$ 169, você conta com aulas diárias, professores qualificados e uma estrutura completa. Isso mesmo que eu te falei. Olha, pagando apenas R$ 169 mensais. E tem mais. A matrícula custa só R$ 50. Pra você estudar num grupo educacional presente em várias cidades do país. É a sua formação profissional com mais economia e com muito mais qualidade. Olha, nunca valeu tanto a pena você investir no seu futuro. Então, faça já a sua inscrição, que é gratuita no site AquiVocêPode.com.br ou ligue agora no 0800-725-0045. 0800-725-0045. Aproveite, tá bom? E ó, meio dia e 49, eu já comi acarajé, eu já provei comida baiana. Agora, e no dia a dia, né? O que será que a gente pode trazer da Bahia pra dentro da nossa casa? Que tal dar uma apimentadinha aí na sua vida, hein? Eu vou conversar com o Jacobina, que é empresário e trouxe vários temperos baianos pra mostrar pra gente. Tudo bom, Jacobina? Tudo bem, minha. Seja bem-vindo. Obrigado. Tudo jóia. Você gosta de acarajé? Eu acho, adoro, hein? Oxe, oxe. É bom demais. É bom demais, né? Quente ou frio? Ah, quente. De preferência, é quente. Bem quente, né? Pelo jeito. Ai, eu também. Isso é muito bom. Só não exagerei hoje na pimenta, porque olha como é que tá a minha voz, né? Eu acho que você exagerou, sim. Eu acho que sim, né? Eu acho que exagerei ontem, né? Bom, vamos mostrar o que você trouxe aqui pra mim, Jacobina? Porque, ó, às vezes a gente tem tanto tempero à nossa disposição. Com certeza, minha. E a gente não sabe usar ou esquece, né, gente? Porque, olha, a Cozinha Baiana, ela é tão rica, né? Tão rica e tão saborosa. E por que não incrementar a nossa comida do dia a dia? Ah, com certeza, né? Me fala o que você trouxe. Aqui eu trouxe um colorau que é de qualidade aqui do Nordeste, né? Porque, às vezes, muita gente procura aqui na região sul, não encontra um colorau, mas não tão do puro, né? É verdade. Isso aqui é muito. E aqui tem um colorau, aqui tem um cominho. O cominho. E ele é muito gostoso, né? Pra gente do Nordeste. Esse cominho, ele parece ser bem... É adorável, né? Bem diferente do cominho que a gente vê aqui. E é o puro também, né, Miriam? Olha só, deixa eu ver. E aí tem... Olha o cheiro dele, olha só. Veja só que delícia. Delícia. Por que você usa o cominho? Ah, geralmente é mais na carne cozida, no feijão, né? Isso aí fica uma delícia, viu? Delícia. E esse aqui é o tempero baiano, né? Ah, esse é o tempero baiano mesmo, né? Esse é o tempero baiano, que ele é o puríssimo, tá? Olha. Esse aqui não precisa nada, não. Só um... Só um purquíssimo mesmo pra fazer um feijão ficar delicioso. Esse dá pra pôr em tudo, né? É, realmente. Não em carne assada, essas coisas, né? Mas... Ai, ai, ai. E sim. E esse aqui é o açafrão, né? O açafrão. O açafrão, fazer um frango caipira, um aleitoce, do jeito que vocês gostam, né? Hum... É uma delícia. Olha só. Esse aqui é muito gostoso. Tá anotando aí, né, gente? Pra você não esquecer nenhum desses temperos aqui. E esse? E esse aqui é o sal com alecrim, lá do Nordeste, né? Sal com alecrim? Exatamente. Ah, você tá brincando. É o alecrim que você prepara um... Deixa eu experimentar. Se você quiser preparar um carneiro, é... Ué, essas comidas eram a final de ano, né? Gente, é muito temperado. Se quiserem... É fácil de encontrar esse aqui? Sim, sim. Esses outros, eu sei, mas esse sal com alecrim? É, esse aqui é mais pra gente. Temos na minha casa do Nordeste, lá, que faz parte. E lá você encontra, sim. Gente! Inclusive, é uma coisa deliciosa. Se você temperar agora, final de ano mesmo, um carneiro, um ché, você já vem temperado, né? Sim, sim. Ele é bonito também, né? É, fica bonito, né? O que mais que você usa na tua cozinha aqui? Esse aqui é o piqui, né? Ah, é. Esse é o piqui. Esse é o piqui, uma delícia, viu? Mas é comida mineira, o pessoal fala, né? Também dá pra incrementar. Essa é a manteiga de garrafa. Manteiga de garrafa. Nossa. Eu sempre quis usar manteiga de garrafa, mas, gente, eu já sou tão ruim na cozinha, se eu for começar a incrementar muito a comida, eu tenho medo de errar ainda mais, viu? O que eu posso fazer com uma manteiga de garrafa, além de uma comida tradicional? O que eu acho que eu posso usar ela? Você pode preparar uma carne seca, fazer uma carne do sol, né? Fica uma delícia, uma delícia de manteiga. E essa pimenta, hein? Essa é a perigosa, viu, Miriam? Meu Deus do céu! Essa é a baiana mesmo. O tamanho da garrafa. O tamanho da garrafa. É. Vou pegar. Temos ela, litro, média, pequena, grande, né? Gente do céu! Todas elas. Essa aí pega fogo, viu? Tá. Inclusive, tem a cebola aqui, que é a cebola vermelha, né? O pessoal aqui não está muito acostumado com esse tipo de cebola. Geralmente, a tradicional é a branca, né? Aqui vocês usam mais a roxa. Aqui a gente fala de roxa, né? A gente chama de cebola roxa. Exatamente, exatamente. Essa aqui é a pessoa que vai descascar e chega até chorado. Na tempero baiano, é essa aqui que vocês usam mais? Exatamente. Essa aí é da nossa cozinha do dia a dia, né? Olha. Essa a gente fazemos questão. Eu gosto. E aqui temos o piqui também, que ele é em pasta, né? Uhum. Ele é... Esse aqui é em pasta, que ele já é um óleo, né? Onde que dá para usar o piqui? Eu só vejo arroz com piqui. Sempre que eu vejo receita, eu vejo arroz com piqui, arroz com piqui, arroz com piqui. É uma delícia, assim. É? Em tudo que você colocar o piqui, fica gostoso, viu? Tá dando uma foca, gente? Vocês não têm ideia. Mas que amarelinho, né? Isso é show de bola, viu? Muito bom. Quanto mais eu aprendo, mais eu vejo que eu não sei nada. Não sei nada de cozinha. Você vai ficar boa de cozinha, viu? Do jeito que eu estou fazendo programa de culinária, viu? Com certeza. Se eu não ficar boa dessa vez, eu não fico nunca mais, Jacobina. E esse aqui é o que a nossa baiana estava apresentando aqui, ó. Aquela já. Gente, olha isso. Mas como é que...